Fala galera do canal, boa tarde a todos, estou aqui na praia do Pontal, a primeira praia de Arraial do Cabo, não confunda ela com a Pontal do Atalaia, é a primeira praia de Arraial do Cabo, aqui é o estacionamento, estacionamento é aqui ó, vocês podem vir colocar o carro, estacionamento, hoje é sábado, são meio-dias e cinco minutos, hoje é primeiro de junho, vamos aqui, pessoal o estacionamento ó, R$ 20,00, até o dia que estou gravando esse vídeo é R$ 20,00, no seu próximo, próximo dia, vamos entrar, pessoal, aqui na frente, você pode ver sua família, pode fazer um churrasco aqui com a família, aqui pode, as famílias fazendo um churrasquinho aí ó, que maravilha, aqui ó, pessoal, aqui ó, Pessoal, aqui tem um lembrete Não alimente as aves Você vê aí Faz um print aí Faz um print Isso aqui não cai Já acabou tarde A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos subir aqui Pessoal, aqui em cima Tem uma trilha Só subir aqui Aqui são os bugra Se você quiser fazer um passeio de bugra A CIDADE NO BRASIL 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 O da CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL R Motos Valter Vamos ali tirar um cortinho? Fétil Elas Elas O Alator São Os Os Pessoal, bem embaixo A Praia do Forte, bem embaixo Depois vem a Praia das Dunas Praia do Foguete E depois É a Praia do Pontal A Praia do Forte 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 Ela pegou uma trilha lá A Praia do Forte 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.